O SAC do FGTS tem quatro modalidades e você pode se encaixar em uma delas e receber uma grana extra para o final do ano. Acompanha comigo esse vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal INSS Passo a Passo, o maior canal sobre auxílios e benefícios do governo federal do Brasil. Somos quase 2 milhões e 200 mil inscritos e só falta a sua inscrição. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você nos ajude a compartilhar esse canal gratuito para mais brasileiros e brasileiras. E para que também você receba o nosso conteúdo aí, as notificações, sempre em primeiríssima mão. Existe, eu quero trazer para vocês aqui, o SAC do FGTS em quatro modalidades. Muitos brasileiros têm direito, se encaixam em uma dessas quatro modalidades, mas não sabem. E acabam deixando um dinheiro parado ali, sem render, sem nada, e pode ser utilizado, de repente, para uma viagem, para quitar alguma tira, para fazer um investimento, para salvar aí o seu final de ano. Eu vou abrir aqui um documento e eu quero trazer para vocês, e vamos estudar aqui passo a passo. Quero explicar para você sobre como sacar e quais são essas quatro modalidades, para ver se você se encaixa em uma delas. Vamos lá, SAC do FGTS, veja quatro modalidades disponíveis para a retirada até o fim do ano. A contribuição mensal paga pelo empregador, por cada trabalhador vinculado à empresa, por um contrato regulado pela Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, está disponível em quatro modalidades de SAC nesse ano de 2022. Funcionando como uma poupança para o trabalhador, o FGTS é um benefício que serve como porto seguro, em caso de demissão sem justa causa. Os depósitos mensais, normalmente, giram em torno de 8% da renda mensal do segurado ou do trabalhador, desde que ele seja contratado pela CLT. Vamos lá, quais são as modalidades para o SAC do FGTS em 2022? Temos aqui, ó, o SAC ou rescisão. É a forma mais comum de sacar o saldo do FGTS. O SAC da rescisão é feito quando um trabalhador tem o seu vínculo com a empresa encerrada de forma abrupta, ou seja, de forma inesperada, na forma de uma demissão sem justa causa. Assim, o beneficiário passa a ter o direito de resgatar o valor colocado na poupança de forma integral. Contudo, quem ativou a modalidade SAC aniversário não poderá realizar essa movimentação, ou seja, o SAC por rescisão, caso ele seja demitido. O que é, então, o SAC aniversário? É uma modalidade opcional. O SAC aniversário permite que o trabalhador realize a retirada de uma quantia variável do montante retido no fundo do seu mês de nascimento. O valor é calculado a partir de uma alíquota que pode variar entre 5% e 50% do valor contido na poupança, mais o acréscimo de uma taxa fixa. Vale destacar que as alíquotas oscilam de acordo com o montante, ou seja, o valor retido na contribuição do empregador no fundo. Dessa forma, por exemplo, quem tem até R$ 500 recebe uma alíquota de 50%, mas sem direito a uma parcela adicional. A terceira modalidade que eu quero trazer aqui para você é o SAC por aposentadoria. Outra possibilidade para o trabalhador é exercer o SAC do FGTS no ato da aposentadoria por tempo de serviço. Assim, o beneficiário pode retirar todo o montante colocado no fundo ao longo dos seus anos de trabalho. A modalidade também é disponibilizada nos casos de aposentadoria por invalidez, ou caso o empregado mantenha um vínculo empregatício mesmo após ter o pedido efetivado pelo INSS. Assim, nessa condição, o trabalhador poderá fazer retiradas mensais do valor colocado pelo empregador na poupança, ou seja, no FGTS. E a quarta e última modalidade que eu quero trazer aqui para você é o SAC por doenças. Por fim, outra possibilidade posta para o trabalhador exercer o seu SAC do FGTS é caso ele seja diagnosticado com alguma doença grave. Assim, para a quantidade, fica disponível para que ele busque tratamento de enfermidades. E aqui tem uma listinha das enfermidades que autorizam o SAC do FGTS. Não vou ler todas aqui, mas alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença de Parkinson, ranceníase, nefropatia grave, paralisia irreversível, tuberculose, HIV, neoplasia, e a pessoa que está em estágio terminal. Acabou que eu li todos, né? Então, gente, é isso. Resumindo aqui a nossa notícia, deixa eu me colocar na tela aqui para vocês. Existem quatro modalidades para você fazer esse SAC do FGTS, que é por rescisão, o SAC aniversário, por aposentadoria ou por doença. Então, se você continua trabalhando, você não tem direito ao SAC por rescisão, mas você pode sacar aí todos os meses de acordo com a tabela do seu aniversário. Pode ser um dinheiro que você tire ali extra. Se você não precisa, gente, é melhor deixar lá, porque vai que um dia você é demitido, né? E aí nada melhor do que receber aquela bolada toda do FGTS. Mas se houver uma necessidade, em vez de fazer um empréstimo e etc., você pode fazer esse SAC pelo aniversário. O aposentado também tem direito a SAC, você aposentou por tempo de serviço, você pode sacar esse valor aí integral. Ou então, caso a pessoa adquira uma doença grave que impossibilite ela de trabalhar, ela também pode SAC, dependendo da doença de forma integral, ou SAC ali um valor proporcional ao cuidado, né? A cura, aos gastos médicos que essa doença pode trazer para a pessoa. Uma outra forma também de usar o FGTS é através do financiamento imobiliário, né? Muitas pessoas querem adquirir um imóvel, tem ali um saldo no FGTS, pode utilizar o FGTS como entrada aí no financiamento do seu imóvel. E isso tem ajudado muitas pessoas a saírem do aluguel. Conta aí nos comentários, você já fez algum tipo de SAC do FGTS? Você pode, inclusive, baixar o aplicativo FGTS para você saber o valor que você tem lá na conta, tá? Às vezes você trabalhou aí há tantos anos atrás, não lembrou de sacar, não sacou. Pega, baixa esse aplicativo, faz o cadastro lá, dá uma olhada. De repente você tem um valor e você pode sacar ele aí no seu aniversário, ou se você já é aposentado, você tem o direito a esse SAC. Dá uma olhada lá, vale a pena demais. E deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela companhia nesse vídeo e até o nosso próximo encontro. Valeu! E aí 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 E aí